Fala, moçada! Tudo certo que você está? Estou eu de novo aqui, profissionalmente, para mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo diferente, então, se você está gostando, é o nosso Lista de Chamada. Lista de Chamada, não. Lista de Chamada, certo? E que a gente vai fazer o quê? Conversar com comunicadores dessa internet do meu Brasil, Baroneu. É, sempre tenho convidado nesse nosso quadro. E hoje também tenho convidado, na verdade, convidada. Vamos conversar? Vamos lá, então? Vamos conversar? Vamos lá. Para começar, nossa Lista de Chamada é... Pocahosa? Muito bem. Mayra Bedeiros? Muito bem. Camila Loures? Muito bem. Camile Ramos? Bezé, professor! É, Camile, seja bem-vinda, seja bem-vinda, seja bem-vinda. A casa é sua. Olha só, para começar, eu quero que você comece se apresentando para a galera, porque talvez, talvez, acho difícil, mas talvez, tem pessoas aqui que estão no canal que eu não te conheço. Então, quem é, Camile? Bom, eu tenho 18 anos, já formei, tá, gente? Fiz o terceiro ano passado, bem triste, né? Foi triste ter feito o terceiro ano passado, mas eu fiz. Sou youtuber desde que eu tenho 12 anos, comecei em 2015, e tenho um canal com mais de um milhão, meu nome lá, Camile Ramos, e é isso. Eu já quero começar a fazer essa pergunta. Como foi o seu terceirão exatamente nesse ano de pandemia? Mas foi muito triste, de verdade, gente. Eu tenho, ao invés de fazer até hoje, muito triste, gente. Aí, a gente pensando, assim, no começo, nos primeiros dias de aula, já, a gente já pensava na camiseta, que a gente ia fazendo a formatura, a viagem. Ai, gente, que depressão! Aí, depois, deu tudo errado, né? Começou as aulas por EAD, né? Isso. Aí, é bem difícil, né? Ter que ir acostumando com isso, mas deu certo, deu certo. Bom, vamos fazer uma viagem, assim, tá? Vamos começar agora a falar da Camile lá, a Camilizinha. É, aluna engraçadona, conversadeira, quietinha, que sentava na frente, sentava no fundo, no meio. Que tipo de aluna era a Camila? Olha, eu sempre fui da frente. É porque eu era muito tímida também, sabe? Aí, gente, não gostava, assim, o bullying vinha. Então, eu só ficava bem quietinha na aula, ficava bem tranquila. Mas, no primeiro, segundo ano, é quando a gente tá, né, tá começando a aprender ainda. Então, tinha, assim, minhas professoras, elas eram muito legais. Eu só ia maquiar elas, então, assim, eu conseguia descontrair mais. E sentava na frente, estudiosa, mais ou menos. Sim, eu era estudiosa. Estudiosa, tá. Beleza. Quais matérias você mais gostava? Eu gostava de português. Era a época que eu gostava de matemática, gente. Eu gostava de matemática, aquela época. Olha só, você acabou de comentar que tem um canal aí que tem um milhão de inscritos. Participe do Canal Win também, com mais de 15 milhões. Então, quer dizer, tem uma exposição grande. E você, querendo ou não, você é uma comunicadora. Tudo bem? Você é uma comunicadora. Quando você pensa nisso, né? Como é que você consegue criar o vínculo com o teu público? Ah, eu acho que a linguagem, quando a gente conversa, como se a gente estivesse conversando com algum amigo, né? Então, assim, eu acho que isso aproxima muito a gente. Então, eu com a galera, assim, a gente, às vezes eu recebo umas DM, assim, o povo fala comigo como se eu fosse, assim, melhor amigo mesmo. E eu vou junto, vou na onda. Então, eu acho que é essa linguagem que deixa a gente mais unido. E essa linguagem, ela é mega importante pra gente poder levar o nosso conteúdo até as pessoas, né? Me conta um pouquinho, que tipo de conteúdo que você produz no seu canal? Ah, lá, eu falo de várias coisas da minha vida. Falo de cabelo, faço maquiagem, quando a gente faz um jogo, cada hora eu faço uma coisa. Mas é esse nicho, assim, mais da beleza e do entendimento. Você fez o terceiro ano passado e você chegou a fazer prova de Enem, vestibular, essas coisas, ou não? Olha, eu me inscrevi. Fui, não fui. Você não foi, beleza. Mas não foi por causa da pandemia, com medo, isso, ou não? Então, é, também, né? Assim, fiquei um pouco receiosa, assim, mas foi mais pelo conteúdo, assim, de estudar, sabe? Eu não tinha me preparado muito bem. Camille, vai fazer um ensino superior? Não vai? Ainda não sabe? Como que tá isso dentro da tua cabecinha? Eu tenho vontade de fazer cinema, mas eu não sei se eu já vou fazer, sabe? Mas eu tenho vontade. Pra mim, tipo, pode ser mais pra frente, amanhã, depois, né? Vamos mandar. Quando você tava lá no seu segundo ano, no seu primeiro ano de ensino médio, você já tava na internet, certo? Sim. E os teus amigos, eles tinham essa curiosidade de saber como que é ser uma youtuber de sucesso, ou não? Ou essa fama na internet afastou os amigos, ou não? Ao contrário, aproximou mais pessoas que nem eram amigos. Do nada apareceu um primo do bueiro pulando, entendeu? Como que foi isso? Essa vivência dentro da escola com essa profissão de youtuber. Eu começar com a internet foi me deixando mais comunicativa. Isso, até com o povo. Eu era muito, muito tímida mesmo. Aí, o meu primeiro vídeo, eu lembro que foi, sei lá o quê, que ano que foi, nem lembro mais. 2015, nem lembro quantos anos eu tinha. 12. Mas não lembro que ano que eu tava, acho, sexto, sétimo, será? Não sei, por aí. Comecei lá, aí a galera, tipo assim, eu falei só pra uma amiga. Aí a amiga Maria Fifi falou pra outra, aí falou pra outra. Aí eu falei, ó. Aí, assim, no primeiro ano, no segundo, eu também já tava conseguindo melhor, assim, até fazer trabalho, apresentar trabalho, assim, a gente começa até a fazer melhor, né? Porque, tipo, a gente consegue se comunicar, mas sempre foi muito dificultoso. Mas eu acho que aproximou mais, sim. E as pessoas tinham essa curiosidade? Ah, como que é? Conhecer os youtubers famosos, não? Elas perguntavam isso pra você? Tem gente que pergunta até hoje, ah, você já foi na casa do Felipe Neto? Você já foi isso? Você já fez isso? Gente, alguém que é autógrafo, tem mensagem assim sobre... Mas é super normal, assim, porque, né, não tem estrelismo, assim, porque tamo na escola, tamo todo mundo junto, né, é a mesma coisa, então... Isso é uma coisa importante, né, manter o pé no chão, né? Porque, afinal de contas, a gente é gente igual a todo mundo, né? Essa é a verdade. A gente começou um trabalho na internet, a coisa acontece, ainda bem que aconteceu, mas a gente é como qualquer pessoa, então é muito bacana de manter esse pé no chão sempre, sabe? Uma coisa que eu sempre me pergunto, quando eu acordo, todos os dias de manhã, né? Porque, às vezes, as pessoas me perguntam também, ah, você tem um canal, assim, assado, como que é? Olha, é normal, é meu trabalho, né? A única coisa que, em vez de dar aula agora só no presencial, eu dou aula também na internet. E eu sempre, quando eu acordo, penso assim, se tirasse a internet de mim hoje, eu continuaria sendo um professor? E aí eu penso, não, sim, continuaria. Então, enquanto eu tiver essa sensação, significa que eu tô com o pé no chão ainda, né? A partir do momento que você imagina que se não tiver mais internet, acabou, nós, né? Daí a gente já tirou o pé do chão há algum tempo, né? Então é importante manter esse pé no chão sempre. Como que você se organizava pra estudar na época lá que tava rolando a escola, né? Então, estudava de manhã, de tarde, e produzia conteúdo em que horário? Como que você se organizava pra uma produção do teu conteúdo e ainda com os estudos? Na época com o vírus ou não? Não, antes da pandemia. Lá no seu segundo ano ainda, é. Primeiro ano, segundo ano. Então, assim, no meu ensino fundamental, eu... era muito difícil pra mim, tudo era muito difícil, gente. Nossa! Ai, matemática pra mim, gente. Começava aqui esse negócio... trigonometria, já morri ali. Aí em português também tinha umas coisas que começou a ficar meio difícil, mas pro ensino médio, que elas... oração sobre... gente, passava mal, gente. Mas eu tentava, gente. Tem que tentar, né? Sempre. Aí eu fazia assim, né? Anotava em post-it, aquelas coisas todas. Eu sempre ia no YouTube, né? Porque o YouTube, às vezes, ele salva a gente. Então, eu sempre procurava. Aí anotava post-it, aí via métodos de estudo. Métodos pra ir bem na prova, mas do jeito mesmo é estudar, né? Mas eu sempre dava um jeito. Ia bem, funcionava. Quem eram os seus youtubers de referência antes de você criar o seu canal? Ou até mesmo quando você criou o seu canal, né? Pra começar a construir. Quem era a sua referência? Você pode falar mais de um, tá? Não tem problema não. Então, na hora que você fez a chamada aí, você falou, Boca Rosa, eu... Gente, cadê? Minha amiga de escola... Gente, jurei. Ela era muito, 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 muito... É assim, acho que quando eu abri o YouTube pela primeira vez, apareceu ela lá na minha página. Eu já cliquei, apaixonei. Nossa, muito. Adoro ela. Boca Rosa. Tinha uma outra também que era de beleza também. Tinha uma Pai Kio, o canal dela. Nossa, assistia muito, muito, muito. Camila Loures, você falou também... Gente, eu tô aqui. Eu tô numa sala, cara. Bom dia. Nossa, eu assistia muito, muito mesmo. Principalmente de moda, de maquiagem e tal. Nossa, tem vários. Quando a gente para pensar, nem vem os nomes, né? Mas muito mesmo, assisti bastante. E desses todos aí, você já conhecia algum deles pessoalmente? Não. Eu conheci o Fred, né? Que é casado agora com a Bianca. Conheci ele no show da Black Friday, do Felipe Neto também. Aí tem a Bruna, o Bruno, o Mati. Aí tudo pra mim, gente. Você tem uma maneira muito autêntica de falar, de se comunicar. Usa muito também a própria linguagem tua da tua região. Isso é uma coisa que a gente chama de variação linguística. Usar as próprias palavras da tua região. Isso é muito bacana. E acho que isso é uma das coisas que também te aproxima com o seu público. Mas mesmo você sendo de uma região específica, você atinge pessoas de outras regiões do país, né? Afinal de contas, a linguagem que você utiliza, ela é acessível a todo mundo e tudo mais. Você acabou de falar no comecinho também que gosta de usar essa linguagem mais próxima do teu público, de se sentir meio que a melhor amiga deles. É muito legal, né? Muito bacana isso. O quanto você enxerga que a linguagem, e aí quando eu falo de linguagem, a própria língua portuguesa, te auxilia no teu projeto, na tua profissão como youtuber, comunicadora que você é. A minha discussão, ela é tão ruim, gente, que toda vez que eu falo alguma coisa, falando lá, eu, gente, vou calmar aqui. Tudo pra mim é, toda hora eu tenho que ficar assim, revendo meu português, tá? Agora ainda mais, gente, se eu falar alguma coisa errada. Não, tá em casa, tá em casa. Fica susto, fica susto. Mas muita coisa liga a gente, né? Com certeza. E a gente conversar, falar uma linguagem certa, até com gírias também, né? Que eu vou jogar uma vez com gírias, né? Mas eu acho que é muito importante, sim, pra gente conseguir comunicar direito, né? Show. O que você percebe na sua comunicação que você pode melhorar ainda pro futuro? Minha dicção. Eu também, olha, eu acho muito que eu precisaria aprender uma coisa assim, uma redação bonita, sabe? Falar novas palavras. A gente acha que meu vocabulário é tão, assim, chulo às vezes. Chulo. Chulo, né? Eu acho ele baixo, assim, eu acho ele pequeno, às vezes, sabe? Dá pra, tem tantas palavras que a gente pode usar nos lugares, sabe? Principalmente agora, com essas novidades. Então, assim, eu acho que dá pra melhorar, com certeza. Show de bola. E quando você fala aí de vocabulário, né? Muitas pessoas perguntam pra mim, professor, como você sabe tantas palavras? Não, eu não sei, né? Talvez eu pesquiso também. Uma coisa importante é sempre estar pesquisando. E outra coisa mega importante são as leituras, né? Ler bastante, tudo que você puder ler. E aí, quando eu falo leitura, não precisa ser uma leitura clássica, não, né? Livros e coisas que você goste, que seja do seu mundo, da sua realidade. Então, quanto mais você lê, mais você vai criando esse vocabulário também, vai aprendendo. O que é legal quando a gente começa a ler um livro, sei lá, vou ler Harry Potter. E aí, tem uma palavra lá que eu nunca ouvi falar. É não das palavras inventadas do Harry Potter, mas as palavras da língua portuguesa. E aí, a primeira coisa que você faz é o quê? É buscar o significado, entender o que é. E aí, você vai adquirindo esse conteúdo. Então, acho que já aproveito pra deixar a dica pra todo mundo aqui, e pra você também, né? Se você quer aumentar o vocabulário, leitura e pesquisa das palavras que a gente não conhece, acho que é o melhor caminho. Olha só, agora falando de leitura e série, como você vai falar aqui contigo, me conta aí, você gosta de ler? Eu gosto, assim, mas tem que me prender, assim, sabe aquele livro, prender, assim, uma coisa que já, você começou a ler, já gostei disso. Eu gosto, assim. Entendi, a história faz sentido, assim, opa, agora me abraçou. Me conta aí, leituras e séries que você pode indicar pra galera que tá passando pelo canal, que sejam, ó, pô, me identifiquei com a Camille, e vou ver o que ela tá lendo e assistindo. Então, conta pra nós leituras e séries que são comuns pra você. Você gosta, você curte. Olha, a série, eu sempre vou de indicação dos meus amigos, né? Os meus amigos falam assim, nossa, assisti essa tua cara, eu vou lá, adorei. Então, assim, eu assisti, eu ainda nem terminei ainda, mas aquela N, a N, o inglês também não sei, tá, gente, o inglês também tá em falta, mas da Menina Ruiva, gente, é boa, sério, assista, é boa. É, também, deixa eu ver o qual mais que eu assisti. Euforia, mas pra um público, assim, mais, é, adolescente pra cima, isso, isso. Eu gosto, gostei muito dessa também. De leitura, tem um livro que eu nunca esqueci na minha vida, Memórias Póstumas, de Verás Público, isso, aquilo outro, né? Sempre tem esse livro, é clássico, assim, pra gente fazer uma provinha. Eu sou fã de Memórias Póstumas, eu sou fã de Machado de Assis, então, Memórias Póstumas de Brascubas, pra mim, é a melhor obra dele, assim, de longe. Gostei, você acredita, eu fiquei assim, nossa, lá vai, mais um livro chato, véi, aí eu falei assim, tem que dar oportunidade, vamos ler. Então, assim, eu acho que é bom dessa oportunidade, né, de ver de outra forma também. Agora a gente tem um momento aqui, que é a hora do intervalo, então eu vou colocar algumas situações pra você, tá, com algumas alternativas, e você vai me responder qual alternativa você, qual atitude você teria naquela situação, tá bom? Então, vamos lá, ó, presta atenção aqui, ó. Primeira situação é a seguinte, na divisão de tarefas entre os colegas para um trabalho em grupo, você percebe que ficou com a parte maior e mais complicada do trabalho. Letra A, você reclama e propõe outra divisão de tarefas. Letra B, deixa assim mesmo, o importante é garantir a variação. E letra C, faz de qualquer maneira o trabalho pra todo mundo se afundar junto na norma. Tá louco, louco. Letra A, com certeza. Ai, eu reclamo, gente. Ai, eu reclamo. Tem que ficar igual ao negócio, não é possível, eu reclamo. Tem que botar a boca no trombone mesmo, né, não dá pra ser injusto, tem que ser... É uma equipe, gente, uma equipe. Segunda situação, olha só. Você presencia uma cena de bullying entre dois alunos na hora do intervalo. O que que você faz? Letra A, denuncia pra alguém do corpo docente, né? Então, diretor, professor, inspetor. Letra B, pressiona a vítima a revidar. E letra C, toma as dores e parte pra cima de quem fez o bullying. Olha, depende da situação. Um pouco de A, um pouco de C, também. Olha, eu costumo falar, né? Mas, assim, vai lá que tá batendo lá, eu tenho que enfiar no meio também, né? Tem que dar um jeito, eu dou um berro lá, ó, diretor, já vai. Você vai juntar a letra A com a letra C, então, isso? É. Você tenta avisar alguém, mas antes disso, já vai lá, vai tentando fazer, separar o problema, ajustar as coisas. Boa, boa, boa. Show de bola. Lembrando, gente, né, que bullying a gente não faz nunca, pelo amor de Jesus, né? Pelo amor de Jesus. Terceira situação, olha só. Seu crush te propõe pra matar a aula, pra dar uns beijinhos. O que que você faz? Letra A. Tenta convencer o crush pra deixar isso pra depois da aula. E letra B, que aula? Gente, olha, eu vou ser sincero com o texto, nunca matei aula, sempre fui cagona, muito cagona. Boa, boa. É importante. É importante, assim, tipo, a gente tem cinco horas de aula, né? O dia 24 horas, só cinco ali, só pra você aprender conhecimento. Então, porque, né, tipo assim, é uma coisa que a gente leva pra vida. Eu nunca matei aula, também. Meu pai é brau pra caramba, então, assim, como é que ele descobre, né? Então, letra A. Como é que você se imagina daqui cinco anos? Quem é a Camille daqui cinco anos? Olha, assim, eu sou uma coisa, assim, da filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Ah, a vida leva eu. Às vezes eu não planejo muito, mas, assim, eu quero me ver, assim, realizada com o meu trabalho, com certeza. Talvez, né, fazendo a minha faculdade, que eu falei pra você que eu tenho uma vontade, mas talvez, assim, as coisas podem mudar na nossa vida, né? Tipo, não sou a mesma de ontem, não tenho o mesmo pensamento que eu tinha no ensino fundamental, no médio, enfim, né? Estar bem rica, quero sim estar bem rica. Bom também, bom. Bom também, né, gente? Eu acho que é isso, assim, realizada com a minha vida profissional, pessoal, mental. Muito bom, Camille, muito bom. Obrigado por aceitar esse convite e participar da sua loucura aqui, desse nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado, se divertido. E você que tá aqui, já aproveita e faz o quê? Você vai entrar aqui na descrição, já vai lá no canal do Camille, já vai se inscrever no canal do Camille, já vai se inscrever no canal Win também, vai seguir a Camille em todas as redes sociais. Por falar nisso, Camille, conta pra galera quais são as suas redes sociais, pra que todo mundo possa te seguir também e conhecer mais o seu trabalho. Olha, no YouTube, Camille Ramos, com K2Lsie, tá, gente? No Instagram, Camille Ramos também. Tem o TikTok, que é Camille, e por enquanto é essas. Não tenho Twitter não, gente, não entrei nesse mundo ainda, mas são essas. Esse mundo tenebroso ainda não, né? Tenebroso ainda não. Show de bola, Camille, muito obrigado, obrigado de verdade por ter aceitado. Pessoas, você que tá passando aqui, aproveita e já faz o quê? Já se inscreve aqui nesse canal também. Já curte, compartilha, manda um vídeo pra galera conhecer mais da Camille. E também já deixa nos comentários aqui o que você achou da entrevista e quem mais você quer ver. Obrigado, Camille, um grande beijo pra você. Tchau, gente, obrigada. Até a próxima, pra vocês que estão aqui. Um abraço, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho